E aí, minha gente? Cheguei, viu? Toda trabalhada no Recebidos da Salon Line, minha gente, sim! Esse vídeo hoje é sobre isso. A gente vai ter um palco assim, sabe? Bem legal, bem interessante. Vou tirar algumas dúvidas de vocês em relação ao projeto e, além disso, abrir a caixinha do mês de outubro, minha gente, sério! Eu estou hiper mega ansiosa. Já recebi tem, assim, uma semana, sabe, gente? Só que eu não abri pra abrir aqui juntamente com vocês, tá? Lacradinha. E eu vou abrir aqui, né, gente? Mas eu já sei o que vem porque as meninas que também fazem parte do projeto MIG já me mandam a foto da novidade. Mas eu quero tocar, quero pegar, eu quero ver, minha gente! Ai, sério, eu fico muito focada toda vez que chega mais uma caixinha. Fico aqui agora com vocês. Ai, meu Deus, gente! É uma empolgação surreal. Vocês não têm noção, não. Ajeito, plástico, bolho, eu amo. Mas indo ao que interessa, minha gente, tem lançamento, tem novidade. Eu tô louca pra testar. Primeiro, quero mostrar pra vocês, ó, esse spray aqui, que é um desembaraçante, que diz, entendeu? Ele é específico pro público infantil, mas qualquer tipo de cabelo pode testar, gente? Claro que eu vou testar no meu, né, pra saber como é que vai ficar o resultado. O segundo, gente, meu terceiro, o segundo produto é um gel creme. É um gel creme? Vocês têm noção? Um gel creme, gente, ó. É um creme estilo gel. Olha a textura. Gente, eu estou simplesmente passada. Dá a louca pra tocar, gente. Meu Deus! Muito cheiroso, minha gente. Eu tô assim, né, impactada pela textura. E por essa novidade, eu nunca tinha testado um gel creme. Eu sabia que tinha gel, eu sabia que tem creme de pintear, né? Mas ele, dois em um, eu não sabia. E agora tem, né? E eu quero testar. Ele é de colágeno e óleo de linho. Gente, nunca usei produto que tem óleo de linho. Então, assim, vou testar esse produtinho aqui. Ou eu vou trazer um vídeo aqui pro canal, ou eu vou trazer um vídeo pra o Instagram. Então, segue também lá no Instagram pra vocês não perderem nada. Mas, assim, eu estou ansiosa, meu Deus! Ai, meu Deus do céu, gente! Isso aqui é um lançamento na sala online, gente! Óleo de humectação de babosa, gente. Minha... Ai, gente, eu queria que... Ai, meu Deus! Gente, olha isso! Olha isso! Parece uma gelatina, só que é um óleo. O cabelo vai ficar hidratado, sim ou não? O meu cabelo não é babosa. Tem o visgo da babosa. Parece que é a própria babosa aqui dentro, gente. Gente, eu tô passada! Tá online, hein? Ei, eu quero isso aqui de um quilo. Eu quero isso aqui de um quilo. Eu tô passada, gente, sério. Apaixonada. Quero testar. E o cheiro? E o cheiro? Vamos lá. Um cheirinho assim é um cheiro mais neutro. Mas eu gostei. E pra finalizar... Eu estava ansiosa por esse. Não, sério. Eu vou confessar que quando eu vi na página da Sol Online, na página da Toda em Casa, eu disse... É pra mim. É pra mim. Porque eu cortei meu baby hair recentemente. E ainda não tô encontrando um produto específico pra fazer. E agora tem essa pomada aqui, ó. Estilização. Lançamento. Gente... Não cai, não cai. Gente, surreal. Surreal, surreal. Surreal, gente. Não, eu tô muito focada, gente. Ai, meu Deus. Eu tô louca pra testar. Louca, louca. Pra todos os tipos de cabelo, tá? Tá dizendo aqui também que tem uma fixação forte. Controle difícil. E couro cabeludo saudável. Não prejudica quando você aplica no couro cabeludo. Gente, eu estou apaixonada. Eu compartilhei toda a caixinha com vocês. E agora eu vou responder seis perguntinhas, minha gente. Apenas seis perguntinhas. Mas perguntinhas super interessantes. E que vai ajudar vocês. Então, simbora pra primeira. Só pra vocês entenderem. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram. E algumas meninas enviaram mensagens. E aí eu selecionei, né? As principais pra compartilhar aqui. E a primeira foi de Rebeca. Rebeca da Hora. Ela perguntou o seguinte. Como eu faço parte do Projeto MIGS? Então, gente. Pra fazer parte do Projeto MIGS Online. Vocês precisam ser selecionados. Mas pra ser selecionado. Vocês precisam primeiro se cadastrar. Em um formulário. Que eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado, gente. Então, é muito simples. Ah, como eu faço pra fazer parte do Projeto MIGS Online? MIGS Online se cadastra. E a Salon Line vai observar o teu perfil. E com certeza. Se você estiver fazendo um trabalho top no Instagram. A Salon Line não vai ter demora em te selecionar. A segunda perguntinha é de Gabi. Ela pergunta. Como faz pra se cadastrar? Então, você clicando no link que tem aqui na descrição do vídeo. Ou no primeiro comentário fixado. Você vai seguindo as etapas que a Salon pede. É super confiável, gente. Não precisa ter medo. Ah, porque eu vou botar meus dados. Ah, porque eu vou botar meu endereço. Não precisa se preocupar. Porque é um formulário específico da Salon Line. Uma empresa séria, entendeu? Que vai pegar suas informações. Pra te conhecer melhor. E a partir disso, né? Fazer a seleção pra o Projeto MIGS. Então, o processo de cadastro realmente é muito simples. Só você ir preenchendo tudo o que eles pedem. Vai ter informação sobre o seu cabelo. Sobre como você gosta de cuidar. Tipo de cobertura. Enfim, gente. Essas informações que são essenciais para você participar do projeto. A primeira perguntinha vai ser super respondida rápida. Porque Gabi Neves perguntou o seguinte. Ainda tá selecionando? Sim, Gabi. A seleção acontece no início do ano e na metade do ano. Em janeiro e em junho. Então, é o seguinte. Já se cadastra agora. Já se cadastra. Porque a seleção de janeiro tá pra acontecer. Agora, eu digo uma coisa pra vocês. Não fique assim, tipo. Ah, muito na expectativa. Eu sei que não tem como. Mas espera. Sua vez vai chegar. Mas se cadastra. Não deixa essa oportunidade passar, não. Vivi Gomes. Ela tem dúvida em relação à parte financeira. Ela diz assim. Vocês recebem algum salário ou apenas produtos. Então, Vivi. Quem faz parte do projeto Mig Salon Line recebe apenas produtos. Esses produtos foram do mês de outubro. imensamente a gente recebe uma caixinha como essa que eu compartilhei com vocês com novidades. Pra gente ter entusiasmo e criar vídeos para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok. Enfim, gente. Pra onde a gente quiser. E é isso. É isso. Recebe os produtos. Quem é top mig Salon Line, que aí já é outra parte, recebe sim um salário específico. E quem é embaixadora também. Mas quem é mig Salon Line ainda não recebe salário. Ivana perguntou pra mim o seguinte. Quem não tem CEP, ele pode colocar o CEP de uma pessoa conhecida? E a resposta é sim. Porque eu entendo, né? Eu acredito que a Salon Line também entende que existem pessoas que não têm CEP. E que os correios não chegam diretamente na casa. Então, você informando o endereço de uma pessoa conhecida, uma pessoa de confiança sua, tá tudo bem. Agora, num formulário, você informa essa situação, beleza? Que você tá colocando o endereço de outra pessoa porque na sua casa não chega a encomenda, beleza? E também é bom você colocar o nome da pessoa que vai receber as suas encomendas. Porque pode acontecer dos correios chegarem, procurarem por você, você não tá e ele não querendo entregar. Enfim, você conseguiu entender. A próxima perguntinha é a de Mara. Ela perguntou, Eli, como foi que você se tornou mig Salon Line? E assim, eu vou fazer o seguinte, deixar aqui no card o vídeo que eu contei pra vocês como foi todo o processo de seleção, minha experiência, a minha primeira vez, né? Que eu descobri que eu ia ser mig Salon Line e tá massa, tá lá. Então, assiste o vídeo. Mas aqui eu vou fazer um breve resumo em relação às datas. Eu me cadastrei em agosto de 2020. Fiquei aguardando aí agosto, setembro e não tive nenhum retorno. Quando foi outubro de 2020, eu enviei, minha gente, tudo novamente. Só que não sabia eu, né, que o primeiro formulário já valia. Mas assim, eu tava com a intenção de meus dados chegarem lá novamente. Eles veem, poxa, a menina tá querendo realmente, né? E aí, gente, beleza. Ficou agosto de 2020, outubro de 2020. E daí em diante, eu não enviei mais formulário. E quando foi? Em junho de 2021. Se liga aí no tempo que eu fui selecionada, gente. Sério. E eu fiquei muito feliz. Claro, eu sou feliz e muito até hoje. Muito agradecida, né, por fazer parte desse projeto. Mas eu queria dizer pra vocês que não precisa comparar o seu tempo de seleção com o meu. Porque cada pessoa é de uma forma diferente. Tem gente que foi bem mais tempo que eu. Tem gente que foi assim, se inscreveu em um mês e no próximo já foi selecionado, entendeu? Então, é de cada pessoa mesmo. Tudo tem seu tempo, gente. E o meu chegou quase um ano depois. Assim, chegou no tempo que eu mais precisava. Realmente, assim, me animou bastante. E eu tô muito feliz porque eu nem sou. E a última perguntinha é a de Najee. Ela perguntou o seguinte. Eli, como faz pra ser selecionada? E assim, minha gente. A seleção, ela fica como a Salon Line, entendeu? Você não faz muita coisa, não. Você precisa se cadastrar no formulário e continuar criando os seus conteúdos pra internet. A Salon Line, quando receber, ela vê todas as inscrições. Pode confiar. Ela vai ver todas as inscrições. Vai receber o seu formulário lá. Vai pegar o seu arroba e vai colocar no Instagram. E vai avaliar, ver o que você cria. Ver se você tem potencial. E aí sim, né? Faz a seleção das pessoas que vão participar do projeto MIGS. Um critério é só ter 18 anos, né? E morar aqui no Brasil. O resto, não importa. Quantidade de seguidor. Ah, não. Porque eu sou homem, não posso. Pode sim, entendeu? Não tem essa questão de quantidade de seguidor dentro de gênero. O importante é você criar conteúdo pra internet, beleza? E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Sério, eu tô muito feliz de compartilhar com vocês a caixa de vídeo de outubro. E tirar um pouquinho de dúvidas de vocês, né? Me conta se vocês gostaram. Tem mais alguma dúvida que eu não falei aqui nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês com toda certeza. E outra, viu? Eu já digo pra vocês. Quando eu tenho um contato direto com a sala online, eu vou fazer o seguinte. Se não tiver dúvida que eu não sei responder, pergunto pra eles. E volta aqui pra responder você, viu, minha gente? Mas não deixa não. Não, fica com dúvida não, porque aí pode até atrapalhar vocês. Enfim, minha gente, muito, muito, muito obrigada por ter assistido até agora. Um beijo. E até o próximo vídeo. Mua!